Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje estamos aí, ó, Firt Option 8850B, tá galera? Como tá instalando, como tá regulando, o vídeo de hoje é pra isso. Primeiro vamos mostrar o vídeo de instalação e depois de regulagem. Então acompanha esse vídeo até o final, tá galerinha? Não se esqueça já de deixar o like e curtir o vídeo, beleza? Link também na descrição do vídeo pra você tá comprando um aparelho barato, corre aí e confere. E entra aí e navega que tem outros produtos também, muito bacana de som automotivo, beleza? Então bora aprender primeiro a instalar. Então galerinha, pra gente tá fazendo a instalação aqui, ó, desse rádio da Option, que é bem fácil, não tem segredo. Vou estar mostrando pra vocês aqui via a via, onde que vai ser ligado, pra não ter erro, tá? Sem enrolação, já vamos começar esse vídeo pra não demorar. Pessoal, vamos começar por esse fio preto. Fio preto, pessoal, pra quem não sabe, é o negativo, o aterramento do seu rádio, tá? Esse fio você vai ligar ou direto da sua bateria no menos, tá? Que é o negativo da bateria, ou na carcaça do seu carro, do seu veículo. Porque ela também é um aterramento, ela é um negativo, a carcaça do carro, pra você que não sabe. Então é isso, não tem segredo algum. Fio vermelho. Fio vermelho, pessoal, é o fio positivo direto, tá? Esse fio você vai estar ligando direto da sua bateria no mais, no positivo, tá, pessoal? Bem simples, né? A única observação é que você vai estar colocando porta fusível pra proteger, tá? Caso algum curto ou algo do tipo, vai estar queimando ele e não seu aparelho e não nada do seu carro. Então, amarelo é positivo direto. Fechou, galerinha? Sem gato, sem nada de ligar de painel. Fio vermelho, tá? Vermelho, pessoal, é um positivo também, igual o amarelo. Porém, o vermelho tem mais possibilidades, mais opções de se fazer algo diferente. Como? O vermelho aqui, você pode estar ligando ele junto com o amarelo direto, tá? Mas a única diferença é que se você ligar direto, o rádio vai funcionar sempre. Não, o que você quiser, não precisa de chave virada nem nada. Agora, se você quiser, também você pode pegar esse vermelho, né, perdão, e ligar ele no pós-chave. Por quê? Quando você virar a chave do carro, vai ligar o rádio e quando você desvirar, desliga. Então, tá aí. Fio laranjado. Fio laranjado, galera, é o remote, que a maioria dos rádios são azuis, nesse modelo desse Optium aqui, ele é o laranjado, tá? Por quê? Porque eles escolheram e pronto. Sendo que eles mudaram até os fios das saídas aqui. É o rádio já importado e tudo mais, então eles mudaram. Então, o laranjado, pessoal, é o remote, pra você não estar ligando errado, tá? Agora, a gente vai ter o quê aqui, pessoal? A gente vai ter fios de áudio. É bem importante você observar isso, porque as cores aqui mudam. Fio verde e fio verde com lista preta é uma saída de áudio padrão cor, que é dos outros rádios, sim. Essa aqui é uma saída de áudio que você vai estar ligando num alto-falante de porta, ou mandar pro módulo, de acordo com o que você quiser. Fio cinza e fio cinza com lista preta também é uma outra saída de áudio padrão de outros rádios. Aqui também é uma saída de áudio, tá, pessoal? Pra ligar em um alto-falante de porta do seu carro. Agora, um grande detalhe aqui que você não pode perder é isso. Fio azul e fio azul com lista preta é uma saída de áudio, não é remote, tá? É muito importante. Eu vejo muita gente ligando errado aí. Então, nesse modelo desse rádio azul e azul com lista preta é saída de áudio. E por último aqui, a última saída de áudio, marrom com marrom com lista preta. A última saída de áudio aqui, que também é diferente a cor, que no caso eles mudaram aqui, tá, pessoal? Por que eles mudaram? Não sei te falar. Pode ser que eles compraram lá uma bobina de fio grande e reaproveitaram pra não precisar de comprar mais, né, pessoal? Isso é normal de fazer em empresas e tudo. Mas, enfim, tá aí pra vocês como tá instalando, não tem segredo. Agora, vamos tá comentando sobre esse produto um pouco também, apesar que tem vídeo de unboxing aí que vai tá passando os cards. Mas vamos dar só uma préviazinha aí pra vocês também não ficar curiosos nem a dúvida. Galera, você feita a instalação, igual eu te falei aqui, que não tem segredo, é só você pegar seu rádio e vir e conectar que já tá instalado. Aí você vai ligar e ele já vai funcionar. Esse rádio atrás dele, a gente tem saída de RCA, pra tá ligando em módulos e tudo. Entrada de antena elétrica, pra funcionar rádios, né, e tudo, mas... Ele vem com essa latinha, esse acabamento pra você prender no seu carro, tá? Aperta esses terminais todos pra não ficar balançando. Esse aparelho, ele tem cartão de memória, ele tem pendrive, ele tem auxiliar, ele tem bluetooth e ele tem rádio. É um aparelho muito, muito, muito completo. Só não tem CD, né, pessoal, que tá saindo de linha já. Mas, tá vendo, é um aparelho muito bom. O único detalhe dele que você tem que observar bastante, pra você que tá querendo comprar um rádio aí e tudo mais, é, se você não tiver comprado ainda, ele é 25 watts a saída, tá? Então, a saída dele não é tão forte. Apesar de eu gostar dele, vender ele, ter aqui na loja, mas a saída dele é mais fraca. Então, esse aqui é um rádio mais pra uma pessoa iniciante, uma pessoa que quer gastar pouco dinheiro. Então, se encaixa esses padrões. Se você se encaixa esses padrões, quer gastar pouco, quer só um somzinho ambiente, pode comprar um desse aqui, que é muito bacana, tá? Então, tá aí, pessoal, a instalação do rádio da Option, muito fácil, tá? Não tem segredo algum. Qualquer dúvida, vocês deixam nos comentários, que eu vou estar ajudando vocês também, vou estar respondendo com o maior prazer. Tá bom, galerinha? Pessoal, vocês acabaram de aprender a instalação. Agora, vamos dar sequência nesse vídeo, aprendendo a fazer as regulagens, beleza? Então, galerinha, a gente tá aqui, ó, com esse aparelho da Fit Option, modelo dele 8850B. Ok? Galera, vamos lá, então. Início, vamos estar ligando o nosso rádio. Esse botão da esquerda aqui, a gente liga ele. Correto? Vamos estar zerando o volume aqui, ó. Mesmo assim, sai um pouquinho de som ainda. Mas, vamos lá. Galera, o seguinte, as regulagens principais que a maioria procura é o seguinte, ó. A gente tá no rádio, com qualquer função, a gente já aperta essa bolinha do meio do volume. Aí, a gente vai ter regulagens aqui dentro do nosso aparelho, tá? Vamos lá, então. Deixa sumir que eu vou mostrar pra vocês a ordem aqui. E pra que serve. Beleza? Espera, sumiu. Apertou uma vez, é o volume, né? Volume. Apertou mais uma vez. BS. BS, galera. Pode ir pra menos ou pra mais, tá? BS, pra você que não sabe, é Bs. Bas, grave, entendeu? Ou se você quiser menos grave ou mais grave, você aumenta ou diminui, ok? Então, vai ser de acordo com o seu gosto. Apertou mais uma vez, TR. TR é o mesmo segmento, menos ou mais. TR já é voz agudo. Treble. Então, você vai deixar mais ou menos de acordo com o que você preferir no seu som. Apertou mais uma vez. BL, balanço. É pra você jogar o som pra esquerda ou pra direita. Às vezes, quer jogar num alto-falante específico e tudo mais, pra um lado. Apertou mais uma vez. EQ, off. Ecolização, off. Se a gente jogar pra direita, vai clássico. Ecolização, off. Então, é rock, pop, flat e off. Off é o que a gente faz. Então, EQ, off. Se a gente mudar, vai pra equalizações que o rádio oferece. Regulagens prontas, né? Pode-se dizer. Beleza? Apertou mais uma vez. LD, off. Se você jogar pro lado, LD é um. LD é o load. Load, loadness. Aqui é uma espécie de super grave. Um peso a mais no som. Então, se você quiser aumentar ou diminuir, é só mudar. Apertou mais uma vez. Temos o mono estéreo. Apertou mais uma vez. DH. E o lock. Beleza? Apertou mais uma vez. Fomos aqui pro relógio. Apertou mais uma vez. Voltou. Volume. Beleza? Então, essas são as regulagens principais, que são as regulagens de áudio do nosso aparelho. Beleza? Tenha. Na sequência aqui de regular, a gente aprendeu como regular o áudio. Agora, vamos aprender como regular as horas. Tá bom? Vamos lá. No mesmo botão aqui do meio, que a gente tava entrando lá no áudio, a gente vai estar entrando até no relógio, né? Vamos lá. Volume. Grave. Voz. Balanço. Equalizações. Load. Mono. DH. E depois temos as horas. Tá vendo? Quando chegar nas horas, a gente segura a bolinha. Aí vai começar a piscar. Aí a gente vai arrumar as horas. Tá vendo? Arrumou as horas. Colocou a que você quiser. Vamos jogar 10 e 10. Segura mais uma vez. Tá bom? Aí vai pros minutos. Não foi. Mas vamos lá de novo, ó. Não tem segredo, tá, galera? É bem facinho. O que a gente tá fazendo aqui com uma mão só, né? Filmando. Então, correria. Segurou uma vez. Segurou outra vez. Porque essa caixa tem rodinha, né? Mas já viu. Vai dar uma agarradinha. Vamos lá. Agora vai. Ó. Segurou uma vez. Foi pra outra, ó. Deu um clique e foi pro outro. Então, a gente joga pros minutos. Vamos jogar 10 e 10. Ok? Acertou as horas. Só esperar que vai sumir aqui. Beleza, galera? Pode ser seu critério. Se segura aqui, também vai sair. Tá bom? Vamos esperar um pouquinho. Então, vocês verem aí. Beleza, ó. Tá mostrando aqui. Vamos lá pra gente ver as horas, ó. Horas arrumadas, ó. 10 e 10. Fechou? Então, as regulagens de áudio foram ensinadas. Agora, a regulagem de relógio. Agora, uma regulagem que muita gente fica com dúvida é o Bluetooth. Beleza? Bora aprender. Pessoal, o Bluetooth é o seguinte. Você vai apertar aqui em um mod. Até deixar no BT, que é o Bluetooth. Vou pegar um celular aqui e um outro. Tá bom? Celular em mãos. O que você vai fazer? Vai puxar, né? Você vai lá no seu Bluetooth. Se for um Android, você liga o Bluetooth. Depois que você ligou ele, aí já vai aparecer uns Bluetooth, né? Normalmente é KBT. Vamos apertar aqui em KBT. Apertamos em KBT. Parei, ó. Parei, ó. Parei ambos. Já foi pareiado, ó lá. BT1. Então, é bem fácil, né, galera? Você já tá pareiado. É só você colocar a música aqui que já toca. Quer sair do Bluetooth? Aperta a mod. Vai pra auxiliar. Aperta a mod. Vai pro tuner, que é rádio. Beleza? Então, é isso aí. Desligar o aparelho. Esse primeiro botão aqui da esquerda. Desligamos. Então, tá aí. Regulagens pra vocês. Espero ajudar sempre. Tem vídeo no canal ensinando a instalar também. Fechou, galerinha? Galerinha, chegamos ao final desse vídeo. Eu espero ter te ajudado, tá bom, pessoal? Forte abraço pra você. Deus abençoe a sua vida fortemente. Fechou? Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.